GRANDE PLANO O CINEMA LUSÓFONO AÇÃO! Chico Embo estreia com a realização e argumento de Júlio Silva. O filme percorre os mistérios e as tradições de Moçambique. Através da ficção, o cineasta retrata a realidade. O filme rodado na província moçambicana de Gaza é falado na língua local, o xangana. Em Chico Embo, feitiço, Júlio Silva reproduz ao máximo as vivências locais. Astrôl, o lembrado na crostage aacker a um dos anos. Osama, a оказado n'estuparco. Osama, o fostei. Osama, a embellevou osama, o fostei. Osama, osama, o fostei eugura. As imaginais osama! Aqui é o senhor. Ela tem o senhor? A senhora que ela segue. A senhora nem a senhora? Em senhora quer dizer que ele está o tempo. Eles estão indo para a eles. É um ano passado. Elas estamos fazendo um bom choque. O senhor é quem está a burra? Eles estão no curaço e eles estão no fundo. Então nós estamos no bagueira. Eles estão no trabalho. Eles estão no arco. Eles são no salário deもの. Oh! Oич ... Porque você continua eu ali no escudo! Tá? Você continua com 있지 outros. Eu não falo disso, mas o США se soubieram fazendo o que eu toman! Precisamente você pense para ele! Eu não sei se você quiser mesmo se quiser esse lado. Você se vê que você entra esse lado. Eu ainda tenhoąt photos de você! Lando de mim a de uma coisa não devia se torne enquanto tornamos... Nada que você cosIA! Não! Mas você não sabe se não. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá para a gente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com eles. Eita! Ei, a gente não quer dizer, não desculpa. Amor, não lhe chama. Aná, cuê, desidera! Vai, gata, vai no cemba, por que o Nima? Você é um zéteca que o negócio é agora! É! 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 Ei! 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 não é caloríssimo eu não espero eu não quero mais que eu gostava de mim eu amo você atrapou now não é eu erson'ma que eu estou falando estou falando do mundo está certo, estou falando muito bom Adriana, eu espero que você comeu você não pegue a comer eu não pegue a comer tu sabe eu não pegue a comer eu não pegue a comer você não sabe que eu não sei não sei que eu vou falar eu tenho que falar eu não sei como eu vou falar eu não vou falar o que eu não gostei é que foi fácil meu Brasil eu não sei que eu não estou falando Chico Lembo é a estreia do realizador Júlio Silva na ficção. O filme é uma produção independente, com o carimbo da Associação Cultural Mozbit. Grande Plano. O cinema lusófono.